E estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo SEAC, Centro Espírita Moricaridade de Bauru, e veiculado pela TV Educativa Prevê. Ele estive aqui há muitos anos, nasceu em Arealva, veio para Bauru com um ano e seis meses de idade, uma criatura muito querida, espiritualizada, e a nosso convite, desde dezembro de 2015, ele está de volta. Pedro Norberto, para os cumprimentos para os nossos microfones e câmeras. Obrigado, Silvio, mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você e com os telespectadores também. Pedro, o programa, a parte principal do programa serão as suas crônicas, dissertativas, porque você se tornou um especialista em literatura narrativa. Mas eu quero aproveitar esses minutos que temos à disposição para falar um pouquinho, rememorar o programa lá de oito anos atrás. E lá naquela oportunidade, nós falávamos muito das suas atividades religiosas. Naquela época, você estava ligado à paróquia Santo Antônio, hoje está ligado à paróquia São Cristóvão. Fale um pouquinho do seu trabalho na religião católica. Então, Silvio, eu costumo sempre citar meu pai, em termos de não só praticar, mas também de buscar o alimento da palavra, na igreja, no evangelho. E eu, graças a Deus, vou seguir meu pai nesse sentido. Então, a espiritualidade não é um modismo na minha vida, é uma necessidade. Então, desde criança, eu frequentava a igreja de Santo Antônio, recapitulando, e nem sei se eu contei essa passagem. Mas faz oito anos, né, Pedro? O pessoal não vai lembrar mais. Então, naquele tempo, eu entrei como Marianinho, né? Aqueles que têm Maria como uma referência na sua caminhada de fé. E, naquele tempo, a gente tinha que entrar... Para poder participar das atividades de lazer, futebol de salão, tênis de mesa, você tinha que ir na missa das seis horas da manhã. E eu era, acho que nem adolescente ainda. Mas a gente fazia aquilo, desde aquele tempo, já com fé, com respeito, com compromisso. Então, dessa maneira, eu iniciei a minha caminhada, assim, como batizado, né? Eu falo que todo batizado, ele tem um compromisso de testemunhar e de viver a palavra de Deus. Então, nesse início de caminhada, lá na Igreja de Santo Antônio, esse despertar foi crescendo, né? E, à medida que você vai convivendo com as pessoas, participei de Olimpíada entre comunidades, né? Então, a gente vai conhecendo muitas pessoas e eu acabo não sendo ligado só a uma igreja. Eu estou aberto como discípulo, como servo de Deus, onde me convidarem, estarei lá com o máximo prazer, né? Fazendo aquilo como instrumento de Deus. Eu nunca digo, eu faço, sabe? Eu escrevo. Eu sou apenas instrumento de Deus para, com esforço, assim, procurar seguir a sua palavra. Pedro, o motivo principal aqui do programa de hoje não serei eu, é ouvir você, o seu testemunho. E eu me lembro de oito anos atrás que você falou que eu estou aqui para servir, estou aqui para propiciar a comunhão com Deus. E eu quero encerrar esse primeiro bloco do nosso programa de hoje com uma leitura sua que me comoveu muito. Então, vamos ficar com Pedro e Roberto nos trazendo um poema, um trecho, um texto que vai tocar o nosso coração. Ele vai falar conosco sobre gratidão. Nesta mensagem que eu vou gravar, eu falo de gratidão. E quando a gente fala de agradecimento, de gratidão, a gente lembra de um trecho do Evangelho em que Jesus cura dez leprosos, mas apenas um volta para agradecer. Então, a pessoa que sabe agradecer tem essa virtude, né? Tem essa sensibilidade em seu coração. E eu, por exemplo, tenho gratidão à vida que inspira, me renova e me dá chances de crescer diariamente. Gratidão ao lugar onde eu estou, aqui e agora. Pois este lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moro que me serve como refúgio e união com minha família e também para o meu descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquista, convivência, aprendizado, sucesso e desenvolvimento que se abrem diariamente no meu dia a dia. Gratidão por cada dívida paga porque desta forma honro meu nome, honro meus compromissos e o meu dinheiro é abençoado. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho e da graça de Deus. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal porque assim desenvolvi forças e coragem e aprendi a perdoar. Gratidão às pessoas que me fizeram bem porque assim me senti muito amado e abençoado. Gratidão a mim mesmo que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro que conspira a favor de cada pensamento meu. por isso escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim e lá fora convivendo com a natureza. Enfim, com toda a criação. sinto que sou parte do seu amor por isso espalho luz, alegria, paz e otimismo onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. É a doce palavra que toca agora o meu coração. o meu coração. A CIDADE NO BRASIL 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 Avoril que se tornou Jovem Auri Verde. Que virou um símbolo de audiência, né? Era líder de audiência, né? O Vanguardão, que era o noticiário... Era o Netão que fazia? Não, era eu e o Paulo Sérgio que apresentava, ou senão eu e o Mário Moraes. Mário Moraes. Depois vinha o SICA, o Silvio Carlos, com o Homem Notícia, com os informes urgentes. E quando o SICA entrava de férias, eu o substituía. Então era uma responsabilidade tão grande que eu até tremia para apresentar aquele jornal. E depois vinha o Netão, Simonete Neto, com o Plantão Policial. E tinha um programa do Netão também, chamado Netão Não Dá Moleza? Tinha. Tinha uma parte desse programa que ele quebrava os discos. Se essa música não fosse boa, é claro, era o disco que tinha o barulho de quebrar. Mas ele que, tipo, a música não foi aprovada, então quebrava a música. Você trabalhou também no Diário de Bauru? Trabalhei um ano no Diário de Bauru no setor de esportes. O Zarsilo Barbosa era o editor-chefe na época. E, aliás, até hoje é um grande escritor. O Zarsilo Barbosa é uma referência não só em um assunto. Você pode conversar com ele em inúmeros assuntos que ele não domina superficialmente. Ele domina profundamente. Até sobre a Bíblia, se você conversar com o Zarsilo, ele tem uma noção profunda. Eu tive a honra de ser citado por ele um dos meus livros. Eu estou chegando agora na casa do meu vigésimo livro. E ele gostou de um dos livros e fez uma crônica no Jornal da Cidade em torno desse livro. O Zarsilo tem uma capacidade imensa de escrever, de colocar aquilo que você, às vezes, imagina, ele coloca no papel de uma maneira precisa. É, é uma cultura extraordinária. Pedro, daqui a pouco vou pedir para você trazer uma página de Mahatma Gandhi, que vai ser o encerramento deste bloco. Mas, bem rapidinho, que o nosso tempo está quase acabando, me fala um pouquinho daqueles CDs, se você continua ainda gravando e mandando para as pessoas as mensagens diárias. Então, com relação a esse CD, aliás, nem se utiliza mais CD. É verdade. Agora, pendrive, né? E outras inovações tecnológicas. Outras mídias, né? E eu parei no 15º. Olha, em 2015, você já estava no 15º. É, eu parei nesse 15º. De lá para cá, então você não gravou mais CDs, né? E tinha dois CDs que eram de meditação, de relaxamento. Eu lembro, relaxamento. Daí eu parei por aí, e como eu trabalhava na 96, apresentava o Rio à Cidade, eu aproveitava ali para transmitir essas mensagens. Aliás, as pessoas até hoje sentem falta daquelas mensagens que você lia de manhã lá na FM 96. As crianças gostavam delas? É, por incrível que pareça, isso até me despertou, assim, né? Para saber que, conforme o CD, até as crianças, principalmente as crianças, e isso eu tive como exemplo dos pais, de professores, daquelas pessoas que transportam os alunos, né? E, às vezes, algumas colocações que eu fazia, né? Bom dia, né? Está entrando no ar, o viva se dá. Então, tudo isso chama atenção, né? E acaba sendo uma referência que quando eu encontrava as pessoas na rua, os pais... Eles repetiam. É, acaba... Ou fale como é que você fala lá na rádio. Daí você não tem muito jeito para falar. Quando você está no ar, né? Você tem uma postura, né? É. E, às vezes, se você pedir para eu fazer... De repente... De repente, você acaba não fazendo com aquela naturalidade. Pedro, a mensagem que você me deu oito anos atrás, eu continuo acompanhando, quando você me falou que veio para servir. E nós vamos encerrar esse segundo bloco do Desespertar de hoje com mais uma mensagem do Pedro, onde ele nos traz a inovidável figura de Mahatma Gandhi. Grandes homens e mulheres passaram e continuam passando pela humanidade, deixando seus exemplos não só na oratória, mas também na prática. E eu lembro de um deles. Certa vez, perguntaram a Mahatma Gandhi, o que você ganha orando regularmente? E ele respondeu, geralmente não ganho nada, mas sim, perco coisas. E citou tudo o que perdeu. Orando a Deus, disse Gandhi, regularmente, perdi o orgulho, perdi a arrogância, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi a minha raiva, perdi a luxúria, perdi o prazer de mentir, perdi o gosto pelo pecado, perdi a impaciência, perdi o desespero, e perdi o desânimo. Portanto, oramos não para ganharmos algo, mas sim, para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal que nos conecta diretamente com Deus, nosso Mestre, Senhor e Criador. A oração é o canal que nos conecta Chegamos ao último bloco, e Pedro Norberto tem uma mensagem muito importante, não saia daí, que o encerramento desse programa vai ser emocionante. Pedro, quero agradecer a sua presença, e deixar os nossos microfones e câmeras para as suas palavras finais. Sidney, para você que está nos assistindo, as oportunidades que nos são dadas acabam sendo momentos preciosos para nós. Então nós temos que aproveitar esses momentos de maneira positiva, de maneira construtiva, com alegria no coração, com amor, para transmitir coisas boas para as pessoas. Hoje em dia a gente vê muita coisa negativa através dos meios de comunicação. Então o que a gente puder passar de construtivo, de positivo, que faz as pessoas pensarem, raciocinarem e procurarem ser pessoas melhores, a gente está servindo, a gente está fazendo o nosso papel e cumprindo a nossa missão. Pedro, obrigado pela sua presença. Publicamente eu quero convidá-lo para retornar ao nosso programa. Você tem assim muito material, você é muito fácil de ser entrevistado, tem assim um conteúdo muito bom. E eu quero encerrar esse programa, Pedro, pedindo para você nos trazer uma mensagem que me tocou muito, em que você fala de uma menina que era de uma família de olhos azuis, todos tinham olhos azuis, e somente ela que não tinha os olhos azuis. E você nos conta uma história emocionante. E é com essa história que nós vamos terminar o programa de hoje, com uma mensagem extraordinária de confiança em Deus, de fé nas coisas que Deus faz na nossa vida. Os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus. Na certeza de que tudo o que Ele faz na nossa vida é para o nosso bem. Exatamente. Então fiquemos agora com a mensagem, encerrando o programa de hoje, essa história tocante dos olhos azuis. O tema é olhos azuis, que está no 15º CD. Então é a história de uma menina que gostaria de ter olhos azuis, mas ela não, felizmente ou infelizmente, ela não conseguiu esse sonho. E eu vou dizer porquê. Tudo tem um propósito nos planos de Deus. Emy era uma linda menina de 3 anos de idade. Ela morava em algum lugar dos Estados Unidos, em frente ao mar. Sua família era cristã. Eles iam todos os domingos à igreja e realizavam o culto doméstico. Emy era muito feliz. Ela amava sua família e admirava os olhos azuis de seu pai, sua mãe e seus irmãos. Todos na casa de Emy tinham olhos azuis. Todos, menos Emy. O sonho de Emy era ter olhos azuis como o mar. Ah, como Emy desejava isso. Um dia, na escola dominical, ouviu a tia dizer, Deus responde a todas as orações. Emy passou o dia todo pensando nisso. À noite, na hora de dormir, ajoelhou ao lado da sua cama e orou, Papai do céu, muito obrigada porque você criou o mar que é tão bonito. Muito obrigada pela minha família, muito obrigada pela minha vida. Gosto muito de todas as coisas que você fez e faz. Mas gostaria de pedir, por favor, quando eu acordar amanhã, quero ter olhos azuis como os da mamãe. Em nome de Jesus. Amém. Ela teve fé, a fé pura e verdadeira de uma criança. E ao acordar no dia seguinte, correu para o espelho, olhou. E qual era a cor de seus olhos? Continuavam castanhos. Porque Deus não ouviu Emy. Porque não atendeu ao seu pedido. Isso teria fortalecido sua fé. Bem, naquele dia, Emy aprendeu que um não também era a resposta. A menininha agradeceu a Deus do mesmo modo, mas não entendia, só confiava. Anos depois, Emy foi ser missionária na Índia. Ela comprava crianças para Deus, entre aspas. As crianças eram vendidas por suas famílias, que passavam fome, para serem sacrificadas no templo. E Emy as comprava para libertá-las desse sacrifício. Mas para poder entrar nos templos da Índia, sem ser reconhecida como estrangeira, precisou se disfarçar de indiana. Passou pó de café na pele, cobriu os cabelos, vestiu-se como as mulheres do local e entrava livremente nos locais de venda de crianças. Emy podia caminhar tranquila em todo o mercado infantil, pois aparentava ser uma indiana. Um dia, uma amiga missionária olhou para ela disfarçada e disse, Puxa, Emy, você já pensou como você faria para se disfarçar se tivesse olhos claros como os de todos da família? Que Deus inteligente nós servimos. Ele lhe deu olhos bem escuros, pois sabia que isso seria essencial para a missão que lhe confiaria depois. Essa amiga não sabia o quanto Emy havia chorado na infância por não ter olhos azuis. Mas Emy pôde, enfim, entender o porquê daquele não de Deus há tantos anos. Bem, o que eu queria dizer com essa longa e bonita história? Apenas dizer que Deus está no controle de tudo. Ele conhece cada lágrima que já rolou do canto dos seus olhos. Ele sabe que talvez você quisesse olhos de outra cor. Ele ouve, sim, todas as orações, mas Ele as responde de modo sábio. Não precisa chorar se seus olhos continuam castanhos ou se você ainda não foi atendida ou atendido como gostaria. Deus tem o controle de tudo. Tenha sempre esta certeza no seu coração. Tchau, 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 tchau